Ó, chegou o cara aí, meu Isso aqui não atordou ele, eu acho Nossa, o cara vai ser intoxicado até não terem mais Queria ter os clones aí pra serem intoxicados também E aí, galera, aqui é o Pampa Estamos de volta ao Plants vs Zombies Garden Warfare 2 Para mais uma Operação Jardim Operação Jardim 25 Sob a liderança do Citrinador Tóxico Aí tá ele, Citrinador Tóxico no Rank Mestre, galera Eu não fiz vídeo dele no Mestre ainda no PvP, né No Rank Mestre no PvP Mas devo fazer aí nas próximas semanas Certo, galera? E por que o Citrinador Tóxico é o líder da nossa Operação hoje? Porque a nossa Operação hoje tem como tema dano tóxico Então nós vamos pegar outros personagens tóxicos aí Então vamos embora, galera E galera, antes da gente ir pra lá Por favor, lembrem-se de clicar no gostei Lembrem-se de dar o like aí pra apoiar o canal, certo? E outra coisa que eu queria falar pra vocês é que as Operações agora serão nos sábados Nove e meia da manhã Então lembre-se, todo sábado ou Operação Jardim ou Operação Cemitério, certo? Então vamos embora O mapa de hoje, galera O mapa de hoje vai ser o Parque do Tempo Tá? Não vou botar na dificuldade mais difícil Porque não vão ser todos mestres nessa Operação Vai ser dois mestres Um no Rank Especialista E um no Rank Básico Tá? Então vamos lá Agora, me lembrando De onde eu fiz Operações Eu já fiz Operação Jardim e Operação Cemitério Nessa série, nesse mapa Mas tem um lugar que eu não fiz Operação Que eu acho que é naquela parte de Roma Bom Personalização, melhorias e tal Eu mostro no vídeo dele Mestre no PVP, tá? Então vamos ver isso mais pra frente Agora vamos ver aí quais são os outros personagens Que a gente vai chamar pro nosso time Quero Budigangas, tô vendendo algumas Ok Calma, Dave Eu tô formando o time aqui ainda O nosso outro personagem tóxico aqui Será A Ervilha Tóxica Personagem de dano E também Mestre A Ervilha Tóxica já fiz vídeo dela no PVP, galera Só procurar na playlist dos Dos mestres no PVP Outro personagem tóxico aqui será Um outro tanque A Carnígora Tóxica E daí a Carnígora Tóxica não tá no Rank Mestre Ela tá no Rank Especialista Nem veterana ela tá ainda Por isso Que não dá pra gente botar mais difícil Do que isso que eu botei E o nosso suporte Aí nós entramos num problema Porque nós não temos um Girassol Tóxico no jogo O que mais se aproxima de ser um Girassol Tóxico nesse jogo É A Flor Alienígena Então é ela que vai ser o nosso suporte Aí ó Tá E ela tá no Rank Básico Acho que ela só tem uma melhoria Se não me engano Muito bem Agora Onde que a gente vai fazer O nosso Jardim Eu acho Ali é a Ásia É Os Egitos Já fiz É aqui ó Não é Ah não Eu tô loucão Em Roma Nesse mapa aqui Em Roma Tem um lugar onde tem Gnomba Aqui É na parte do Da Ilha dos Ossos né Ok Então é aqui que a gente vai fazer Porque aqui eu nunca fiz Vambora Muito bem Vou botar Cura Vou botar duas curas E o resto nós vamos botar de defesas Essas mais externas aqui Vão ser destruídas rápido Eu vou botar aqui um Guina bumelo Para destruir tudo Onde que tem mais coisa aqui Não sei E o vídeo de mestre do citrinador Aqui galera Eu vou fazer mais pra frente Porque se não fica muito em cima Dessa operação aqui Vou botar um Junta o relâmpago ali Nossa já foi detonado E aqui eu vou botar o Toxicogumelo Olha só Junta o relâmpago Mata geral mesmo Aqui nós vamos botar o que? O problema é que Não tem muitos Que atirem de longe Se eu botar medo do gomelo Quando os inimigos chegarem perto Eles vão matar ele Mata gobs Ele viria tóxica Já tá dando Dando tóxico ali Nos caras Os caras nem tão atirando Aqui em alguma coisa Pronto Primeira horda Muito fácil né Agora a gente já vai começar A rotação Olha tem coisa aqui ainda Aqui eu podia botar O primeiro Que atirem de longe Eu acho que eles raramente Vêm por aqui Tantas de boas Ele viria tóxica Galera Vambora Os caras vão vir por aqui Eu não vou lá buscar eles Eu vou esperar Porque esse mapa é confuso Então vamos esperar ele chegar Nossa O carnêvora tóxica Já chegou ali Dando spray tóxico Com todo mundo Eu não gosto muito Desse mapa aqui Eu só fiz duas operações Até hoje na série aqui Mas como fazia tempo Que eu não fazia Operação aqui Eu fiz Hoje Porque é um mapa Que Chegou soldado Aí Nossa Foi atordoável Porque é um mapa Que É difícil A gente ir nos lugares Aqui É meio confuso Então por isso Que eu vou esperar Por aqui mesmo Daqui a pouco Chegam os inimigos Aí Por enquanto A gente nem vai precisar Usar habilidades Tá de boas Tá de boas Ó Cadê os caras Os caras demoram A chegar aqui E isso acaba alongando o vídeo Tá de boas Ó Tentar lá Tentar lá buscar eles Ó Carnívoratóxico Ó Já morreram Não sei onde Muito bem Fácil por enquanto Agora nós vamos ter missão Né Horda 3 E 8 Que tem as missõezinhas Então vamos De carnívoratóxico Aí ver Caça os campeões Ih Agora Caçar os campeões Ainda de carnívoras Vambora né Tem uma ali Nossa Fiz um massacre Aqui com a carnívoratóxico Tem o outro aqui ó Eu vou pegar ele Só que eu vou morrer Ai meu Deus Vou morrer Vou morrer Vou morrer Socorro Escapei Não sei como Eu vou ter que trocar galera Senão eu não vou conseguir Pegar o outro campeão Ah Já me mataram lá Ok A ervilha tóxica Foi lá e me matou Então tá de boas Já mataram ali Também O time é É violento Cadê os caras Tá vendo ó Ó Morreram do nada Beleza Agora vamos de Flor alienígena A flor alienígena É a mais parecida Com um personagem Tóxico Porque Ela tem esses Esporos alienígenas ó Que são tóxicos Mas ela não dá Um dano tóxico Propriamente dito né Que é o dano verde Ó Ela dá o dano vermelho Normal Que é o dano Neutro né Nossa Eu tô vendo A vida dela diminuindo Vou ter que voltar aqui Que é o dano Tem um teletransportador Ali Por que os caras Ousam fazer um teletransportador Assim aqui Do lado Do nosso jardim Ah Tem um pirata aqui Que é o dano É o dano Dos esporos alienígenas Como é que era o nome Desses esporos mesmo É xê Xeno esporos Xero esporos Uma coisa assim Eu não me lembro o nome exato Vou dar um rolê aí, tá tudo bem Já está Agora Vamos pegar o citrinador tóxico Que é o líder da nossa operação aqui E vamos enfrentar o primeiro chefão Ou chefões, né Que agora na hora das 5 vem Chefão Vamos ver Vamos ver o que vem pra nós dessa vez Grana, grana E um chefão Ih, o mestre zen Lá vem ele com seus clones Mas tudo bem, ótimo Porque o cara aqui dá dano em área Então Será que eu vou lá nele? Não, eu não vou me afastar do time Vamos aguardar os inimigos chegarem E é claro, né Que como ele está mestre Ele está com aquela melhoria de dano em área Que aumenta Ó, chegou o cara aí Isso aqui não atordou ele Nossa, o cara vai ser intoxicado Até não querer mais Queria ter os clones aí Para serem intoxicados também Não vai a pior Ah, chegou Chegou o engenheiro aqui por trás Vou dar encontrão nele Nossa, ele está ali lutando com a carnívora Com a carnívora não Com a ervilha tóxica Morreu Olha a maluca que puxou O raio solar agora Olha o estilo Da flor alienígena Ok A ervilha tóxica lutou com o Gifu Com o mestre zen e venceu Agora vamos com ela então Hora da seis, galera O time é forte, hein O time é bom A flor alienígena Muita gente acha que ela é ruim Ela não é Tão ruim quanto parece Quando eu fizer um vídeo Com ela mais forte Vocês vão ver E aí a ervilha tóxica Não precisa dizer, né Ela é bem forte Mas não é tão forte Quanto era no primeiro jogo Porque no primeiro jogo A ervilha tóxica Era talvez uma das plantas mais fortes Talvez a mais forte Do jogo Aí no segundo jogo Os caras deram uma nerfada nela Assim como nerfaram vários zumbis, né A gente sabe que Zumbis no primeiro jogo Morreu na bomba de feijão picante Morreu na bomba de feijão picante Os zumbis no primeiro jogo Tinham vários que eram bem fortes O químico era bem forte O eletricista O encanador O super comando E aí eles deram uma nerfada A Floraline Só quer saber de fazer A manutenção Ali da Das plantas em vaso Ela não quer combate O cara aqui tá precisando de cura Se o treinador tóxico Ela não vem curar Ela acredita que Se o treinador tóxico Vai aguentar o tranco Carnígura tóxica E um personagem Que tá bem prejudicado Aqui nesse jogo Eu acho que é o Cactu camuflado Provavelmente vai ser O último personagem Que eu vou mestrar nesse jogo Vai ser ele Porque é muito difícil Jogar com ele nesse jogo Olha os caras chegando aí Super miólogo, né Cadê o gosma geral Aqui Porque o cactu camuflado Galera O problema dele É que No primeiro jogo Ele tinha um bom dano Ele era bem forte Só que aí Nerfaram Olha a erguilha Tóxico Estou movendo, cara Cadê ela? Ele tinha um bom dano No primeiro jogo Galera Só que aí Ele foi nerfado E aí nesse jogo Aqui parece que Ele atira mais devagar Ainda Do que no primeiro jogo Então Não tem como ele competir Com os outros cactos Aqui nesse jogo Que tem mais cadência De tiro, né Que atiram mais rápido Então por isso que Aqui no Garden Warfare 2 O cacto camuflado Não é bom Ele não tem nem comparação Com o cacto zen Eu já fiz vídeo Do cacto zen Do rank mestre Pô, yeti do tesouro Eu vou ter que ir de Flor alienígena É isso mesmo Ó, vai sair todo mundo Da caça do yeti do tesouro Esse treinador já tá lá Pode não, meu Ah, ele vai fugir Não adianta Nossa Fui congelado Nossa, acabaram com o cara A ervilha tóxica acabou Com o cara Com a ervilhadora Passei pro outro lado Do negócio Não sei que dano Eu tomei ali Mas foi um dano bruto Acabamos com Olha aqui Os caras Devemos as pós aqui Tá, vamos voltar lá Pra Defesa Porque Nem é com esse cara Que eu tenho que jogar Com esse cara Com essa cara É com esse treinador Que eu tenho que jogar Agora A ervilha tóxica Tá muito violenta Aqui nessa missão Olha cara A ervilha tóxica Com problemas Cara Vou te pungar pra ela Vai passar Passou Nossa Tem que me enterrar E vazar A ervilha tóxica Vai morrer Ah, morreu Vou usar a auto-reanimação Aqui porque ela tá longe Quem é que matou ela Foi Foi cientista, né Tá vendo como esse mapa É ruim pra fazer a operação Os caras ficam separados Por esses portais Não tem como ajudar Rápido Por isso que eu não gosto De fazer a operação Aqui Toma, ó Pega no pezinho Pega no compasso Não é bem assim a frase Mas Vamos fazer assim, né Beleza Agora já nem sei mais Com quem que eu tenho que jogar Eu acho que é Com a ervilha tóxica mesmo E agora é a horda de chefão Vamos ver o que que vem E o vampirão Mestres, hein E grana Ok Então temos o mestre, hein E o Barão Vão morcego Esse é o nome do cara, né Tá Vamos tentar ficar com o time Senão vai dar ruim Claro que vem os outros caras também, né Não é só eles Toma aí, ó Vamos tirar esses piratas aí logo Senão eles vão matar a flor alienígena Vamos esperar os caras chegarem aqui Não vamos atrás deles Já chegou aqui Já chegou aqui Então toma, ó Só na cabeça Não, não dá pra engolir esse cara Carnívora tóxica doidona Ela quer engolir todo mundo Ó, tentou de novo Toma aí, ó Ah não, se teleportou Virou um monte de morcego Cadê o cara? Se teleportou pro mesmo lugar que tava Isso aqui já era Pode desmaiar Tá Agora cadê o mestre Zen? Isso Agora a carnívora tóxica tirou o cara do banheiro ali Vamos matar esses zumbizinhos aqui e esperar Olha onde tá o seu terminador tóxico Eu vou trazer ele de volta Se tiver um ano a morrer Vou trazer ele de volta Ih, ó É Onde tá Tá O que é isso? Inscreva-se! Agora, nós temos que mudar a cor! Obrigada! Apenas a operação cemitério, que será no sábado da semana que vem, nós vamos fazer dano elétrico. E daí nós vamos ter feito todas as operações com todos os elementos. Tanto a operação jardim, quanto a operação cemitério com todos os quatro elementos. Porque é só o que falta. É aqui, ó. Aqui que eu falei que era o jardim antes. Aqui não é jardim, aqui é a extração. E quando tem gnomba, quando é mapa de gnomba, aqui, é... Aqui tem um gnomba, por isso que eu me confundi. Ah, não, não explodiu a flor de fura aí. Ninguém sai da área de extração, hein, galera. Vamos fazer uma operação perfeita aí. Perfeita não, né? Porque a ervilha caiu aquela hora. Porque ficou isolada lá. Não, não sai da área, galera. Tem um soldado aí, mas deixa ele. Vamos ver se todo mundo saiu. Todo mundo saiu. Todo mundo saiu. A nossa operação jardim tóxica foi praticamente um sucesso, só. O único vacilo foi da ervilha tóxica lá, que não deu pra salvar ela há tempo. Mas, todo mundo escapou. Tá de boas. Certo, galera? Então, tá aí. Semana que vem, então, sábado, às nove e meia da manhã, a gente faz a Operação Cemitério Elétricos. É o que falta. Certo, galera? Então, se gostaram do vídeo, por favor, não deixem de clicar no gostei aí pra ajudar o canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo, galera. Um grande abraço a todos, tudo de bom e até o próximo vídeo, galera. Até o próximo vídeo, galera.